Você acha que a sanca aberta é a melhor escolha no lugar da sanca fechada? Nesse vídeo vou te mostrar a principal diferença entre elas e também o maior problema da sanca aberta na opinião de muitas pessoas. Mas antes de iniciar esse vídeo, peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, ativar aí esse sininho de notificação e também clicar no botão de curtir para fortalecer aqui a nossa parceria. E bora para o vídeo que o conteúdo de hoje está show de bola. Bom meus queridos, para você que não me conhece ainda, eu sou o Edipo Arquiteto e criador aqui dos nossos conteúdos do canal Darkset. E quando te perguntarem qual a principal diferença entre a sanca fechada e a sanca aberta, diga com certeza que é a iluminação. Enquanto a sanca aberta permite iluminação focal, que são os spots e também a luz indireta da sua abertura, que a caracteriza como a sanca aberta, a sanca fechada por sua vez só permite a iluminação focal dos spots. E é aí que muitas pessoas optam pelo modelo aberto por ter mais opções de iluminação. Agora sabe o que faz muitos clientes desistirem da sanca aberta e optarem pela fechada? Teoricamente o pó acumulado dentro da abertura, onde ficam ali as luzes, as fitas de LED. Eu digo teoricamente porque se você fizer a limpeza preventivamente uma vez ao mês, eu tenho certeza que nunca vai sofrer com esse detalhe. Agora que você já sabe a principal diferença entre a sanca fechada e aberta, e também se o modelo aberto é a melhor escolha para a sua decoração, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse modelo de sanca que mais te agrada. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender sobre o assunto, e se você gostou, não esquece de deixar aquele like aí para a gente, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.